Fala moçada, tudo bem? Aula 5 do nosso curso de banners e panfletos E essa aula é uma espécie de continuação da aula anterior que falava sobre informações Agora a gente vai falar um pouco sobre o apelo visual dessas informações Ou seja, das nossas conhecidas fontes Qual a relevância dessas fontes para transmitir essas informações Beleza? Então vamos embora! Vamos começar a falar Primeiramente, qual a importância de um banco de fontes? Bem, um banco de fontes se faz fundamental para a gente transmitir o nosso legado de informações Transmitir de maneira mais efetiva possível A gente conhece alguns tipos de fontes, mas eu consigo, eu costumo destacar basicamente 4 tipos Vamos colocar assim, 4 tipos Eu gosto da fonte, eu consigo destacar a fonte com serifa, a fonte sem serifa, a fonte que eu costumo falar cursiva ou desenhada e a fonte texturizada São 4 tipos de fontes que são o tipo de fontes mais usadas Ah, mas eu não consigo encontrar esses nomes Não! Conforme nós falamos desde o início, esses nomes são nomes técnicos, tirando texturizada mais assim É uma conversa para facilitar para vocês o que eu quero transmitir Esses 4 tipos de fontes, repito, a gente tem a fonte com serifa, sem serifa, a fonte cursiva e a texturizada Esses 4 tipos de fontes, elas transmitem algo e é essa transmissão que se faz necessário dentro de uma comunicação Como assim? Pois bem, elas representam, as fontes representam postura, as fontes representam posicionamento A gente vai dividir isso, eu vou mostrar para vocês de forma bem detalhada lá no computador Porém, a gente já pode ter, conversando, uma noção de design, uma noção de significado estético em torno disso www.chiefofdesign.com.br Confere lá, bacana Foi o que eu achei de mais interessante para passar para vocês Eu já estava montando um conteúdo, mas eu falei Pô, o cara ralou para fazer esse conteúdo Mandou bem, vambora dar os créditos para o cara Então, aí vamos lá A gente entra na parte com serifa, nas fontes com serifa Então, as humanistas Agora a gente começa a entrar mais na parte que eu chamo de emocional das fontes Elas simulam a caligrafia clássica, feita a mão E fazem parte dos primeiros tipos de metal produzido na Itália e na França Tá? Então, isso é muito legal Isso é bacana Então, tá aí a fonte Garamondi E vocês percebam a serifa aqui E perceba que ela tem um visual antigo As transicionais Possuem serifas mais finas e planas com acabamento agudo Então, aqui ela é bem mais retinha O acabamento acaba direto, ó Tá vendo a diferença entre uma e outra aqui, ó Olha o acabamento uma parte de cima, olha aqui É... Seu eixo vertical é levemente inclinado É um pouquinho inclinado só E as modernas são extremamente retas, tá? Tudo é reto Essa é um pouco de diferença Então, você quer algo mais moderno, reto Mecânicas ou egípcias Possuem serifas pesadas e retangulares Foi criado durante a revolução industrial em meados do século 19, certo? E muito utilizada em publicidade e propaganda Muito legal Então, aí tá até uma dica de... De... De serifa pra vocês aí, né? De fonte pra vocês Clarendon Aí, grotesco é uma variação das letras mecânicas sem as serifas Tá? Então, é vectora Legal também Essa aí é reta, sabe? É alinhada muito bacana E agora a gente entra nas fontes góticas Que são fontes que eu gosto muito Porque ela faz uma transição entre os dois, né? Entre os dois lados, tá? Possui uma variação de espessura nos seus traços Eu acho muito legal A gente também tem as humanistas Possui leve variação no traço e resquício de traços caligráficos Tem como origem a estrutura das letras serifadas Então, ela não é serifada, mas ela tem como origem essa estrutura Existem a geométrica Existem a geométrica Que usam formas geométricas básicas para a sua estruturação Bacana A cultura também é uma fonte muito legal E tem as transicionais E essa aqui, né? Também conhecida como sem serifas anônimos Possui características semelhantes as serivadas transicionais E é a queridinha Ganhou vários prêmios essa fonte aí Eu gosto E aí tem aqueles estilos Que são outros estilos Como a cursivas Que é escrita Essa lura é uma fonte que eu acho muito bonita É... né? Bacana Ela é cursiva Tem a fantasia Que a gente brincou também Na fantasia, ó São tipos diversos Com diversas inspirações Padrões e características O objetivo desse tipo É passar um forte impacto visual Então, as texturadas que eu brinco lá O objetivo é esse Passar um forte impacto visual Vão de 8 a 80 Então, as variações delas são boas Algumas possuem boa legibilidade Enquanto outras, quase nenhuma Por conta dessa questão textural Normalmente funciona melhor só em tamanho grande Né? Quando você diminuir tem um problema Esse tipo de gótica também tem um problema Porque Ela tem aquelas características de manuscrito muito antigo Elas são densas e com baixa legibilidade É muito difícil de ler Entendeu? Então, você tem que usar bacana Históricos Que eu também brinco como culturais São tipos inspirados nas escritas greco-romanas Também possuem muita irregularidade Pouca legibilidade Mas dá pra ler, tá? Aí Aqui Você fala de estilos de tipo Cor e tonalidade Porque Você muda ali um pouquinho Um impacto Enfim Então Você aqui Até aqui a gente entende É muito bacana Mas quando a gente começa a entrar aqui na largura A gente começa a ver um problema Vamos lá Isso é um erro grave Da maioria dos designers Da maioria dos designers não Desculpa Da galera que está começando E comete esse erro grave Se refere a relação entre base e altura da lei Existem inúmeras famílias que já vem com essas variações Evite condensar Ou seja Evite espremer ou expandir Um tipo Por conta própria Isso irá deformá-lo e prejudicará a sua estrutura Aí vocês vão falar assim Ah, mas eu nunca vou fazer isso Pode ser que você faça Mas duas coisas que eu sempre faço Primeiro Não dá pra exagerar nesse tipo de mudança na sua fonte E segundo Não pode ser o tempo inteiro você fazendo isso Então Se você olhar bem Esse estendido aqui não ficou ruim E nem esse condensado Mas ele tem um limite Se você exagerar muito Igual a gente já viu Nas nossas Nos nossos modelos aí Não fica legal Trata-se da inclinação Então a gente vai vir na postura Que trata-se da inclinação Vertical, né Reto, enfim E aqui Os caracteres cursivos Eles recebem o nome de itálico grifo Em referência ao tipo italiano grotesco Então É legal É bacana E aqui tem também Essa ideia de espaçamento dos caracteres Você tem que tomar um cuidado com isso Não são todas as letras que Defendem isso, tá? E o Kerning É um processo de ajustar os espaços Entre pares de caracteres Ou seja Somente em algumas letras O Kerning A fonte Da fonte É definido pelo Type Designer Quando está criando Então A diferença entre uma fonte e outra O design Ele cria Então São apenas alguns detalhes Que são bacanas a gente entender Mas Que por exemplo No CorelDRAW A gente consegue mudar esse tipo de espaçamento Beleza? Já o Leading Ou seja Entre linhas Entre linhas é o espaço entre as duas linhas do texto A parte de cima e a parte de baixo A gente também consegue alterar isso no CorelDRAW No Photoshop Então são coisas que É importante Mas A gente não vai É Né Pegar Agora Como Como base Da nossa explicação Então Tem um alinhamento à esquerda Bacana Alinhamento à direita Tem o centralizado Então Tem o justificado Tudo isso Vocês Já sabem Que pra fonte É interessante Assimétrico Assimétrico Porque ele dá uma mudada Capitular Que é muito legal Que ele faz o capítulo O livro gosta de De fazer muito isso Identação Recuo Enfim Isso é muito pra escrito Entendeu? Beleza? Então É isso É Eu acho que a gente deu pra dar É Conseguiu dar um panorama geral Em relação à fonte É Eu acho que você Que ficou muito bacana Essa parte Repito Entrem lá www.chiefofdesign.com.br Vale muito a pena Beleza? Então bora Vamos voltar A gente pode entender Que existem fontes Que são mais sérias Mais sesudas E assim como existem fontes Que tem movimentos Essas fontes Facilitam A visão Elas induzem O leitor Alguma informação Que você quer passar De repente Uma informação visual Então assim Toda a ideia De transmissão De informação Passa Por uma boa escolha De uma fonte Ou seja Não adianta você De repente Querer Passar uma noção De aventura E escolher uma fonte Que passa noção Sei lá De algo mais sério De um sistema Mais quadrado Mais fechado Então Essas atitudes Que a gente Com o design Que a gente precisa ter Beleza? Vamos aprofundar isso aqui Porque a gente tem condições De aprofundar isso aqui Lá no computador Vamos aprofundar E vamos detalhar Bem essa questão de fontes Beleza? Vambora! As artes expostas Nesse vídeo São retiradas Da internet E são analisadas Com base Na avaliação Pessoal Sem o intuito De ofender Ou de demonstrar Superioridade São apenas Opiniões Caso Os proprietários Se sintam Desconfortáveis Sem problemas Retiramos No ato Temos o intuito Apenas De valorizar Os designs Gráficos No computador A gente vai realmente Aprofundar Um pouco mais No funcionamento Das fontes Dentro da nossa Criação A gente vai falar Um pouco Sobre o apelo visual Dessas fontes Dentro de um conceito De panfletos Urbano Beleza? Então vamos começar E a gente vai começar Falando um pouquinho Sobre a diferença Entre Tipologia E tipografia Existe uma Uma As pessoas Às vezes Dão uma Uma confundida E o registro Que eu deixo aqui É o seguinte Tipologia Até por conta do logia É o estudo das fontes Logia é estudo E tipografia Tipografia Essa sim mostra A usabilidade Dessas fontes Dentro do design Então Recapitulando Tipologia É o estudo das fontes Ali está escrito Fontas Aqui você já sabe Eu corrijo na hora Fontes Então É Tipologia É o estudo das fontes A tipografia Tipografia É a usabilidade Dela no design Então Como Como que a gente vai Utilizar Dessas fontes Dentro do design E é isso Que a gente vai começar A entender Agora Então Como a gente viu Na explicação Do site Lá Que por sinal Muito bacana Aquele site Vale a pena Vocês aprofundarem Naquela primeira parte Muito legal É O que que eu fiz Eu não vou ficar passando Se vocês quiserem aprofundar Entra lá Dá uma voltada O link Você já sabe ficar aí Já comentei sobre isso Mas É Eu Dei uma enxugada E deixei Mais popular Ou seja Eu quero mostrar Para vocês De forma mais clara De forma mais direta Para aquele cara Que está começando agora Ele já entender Então Eu É Separei os elementos É E dei nomes Vamos dizer assim Principalmente nesse fato Da texturada Mas vamos comentar Tem O que é importante Para nós designer Tem a cifra com serifa E eu deixei aqui Ela encaixa alto E encaixa baixo E serifa Vocês já viram A gente já comentou Que são esses tracinhos aqui E E ela dá Uma noção de continuidade Então Muitos livros Para leitura Usa essa fonte É muito legal Essa noção de continuidade Ajuda a nossa mente A entender textos grandes E fica menos cansativo Existe a fonte Sem serifa Que é esse estilo aqui Essa aqui Mais tradicional Esse estilo aqui Mais moderno Essa aqui É aquela área alta Esse aqui Já é um estilo mais moderno Então as fontes sem serifas Elas são Mais Clean Elas deixam um ambiente Mais Apropriado Para você Mais calmo Mais tranquilo Existem as fontes cursivas Que Particularmente Eu acho muito legal Mas você tem que saber trabalhar Porque ela não é fácil A fonte cursiva São aquelas manuscritas Muito bacana Dá para trabalhar legal Mas é uma fonte Que tem que saber trabalhar E tem que saber onde trabalhar E também deixei dois exemplos De fonte texturizada Que é uma que eu uso aqui E ela Você pode reparar Que ela tem uma serifa Aqui também Mas eu chamo ela De texturizada Porque ela tem um design Diferente E ela não é É Um visual Que você usa Em qualquer elemento Você tem que ter Uma demanda Para usar Esse tipo de fonte Fonte Bem Como essa fonte Aqui Também Texturizada É uma fonte desenhada Também você precisa De uma demanda Específica Para usar esse tipo de fonte Isso é muito bacana Agora Existe também Um apêndice disso Que eu separei aqui Que são As fontes culturais O que eu chamo De fontes culturais Lembrando Que sou eu Que chamo desses nomes Ok? É só para tentar A gente fazer Uma proximidade Para vocês entenderem melhor Fontes culturais São aquelas Que remetem A algumas tradições A alguns povos antigos Algumas tribos Enfim Se você olhar aqui Esse culturais Você vê nitidamente Tribos africanas Esses Esses elementos Mais africanos E aqui Elementos mais chineses Enfim Mais orientais E aí A gente consegue Trazer Para a nossa arte E que fica Muito mais fácil Quando a gente Realmente visualiza Isso que a gente Está falando Por enquanto Está tudo muito falado Mas vamos tentar Visualizar Então vamos lá Então É Vamos falar um pouquinho Do uso da fonte regional Que é muito legal É Se vocês depararem É O uso Ele é muito voltado Para um objetivo Que você quer Deixar clara A personalidade Daquele elemento Dentro do conceito Que você vai mostrar Então se você olhar Aqui ó Melão Mossoró É Uma empresa de caixa de melão E tal Enfim Nem sei se é real É Lembrando que tudo que está aqui Eu encontrei na internet Mas é bom a gente comentar Mas dá uma olhada aqui Nessas fontes utilizadas Que são É a mesma fonte Mas olha que fonte Bem tradicional Bem nordestina Bem sertão Muito legal E ele soube usar As cores Ficaram bem definidas E ele fez uma brincadeira Porque isso aqui remete Ao cordel Sensacional Esse anúncio Muito bem feito E deixa claro A personalidade Desse anúncio Então É Quando você É Assume uma fonte É Cultural Você traz com ela Toda a personalidade Dessa cultura Então tá aí Muito legal É O uso Ficou muito interessante Bem como Essa Que a gente pega também Isso aqui eu só pego Como exemplo Peguei lá no Freepik É Mas muito legal O uso dessa fonte Oriental Se vocês forem olhar ali E é um restaurante chinês Enfim E ele soube Usar o elemento oriental Ficou muito bacana Por conta disso Porque ele soube Trabalhar Esses elementos Então Uma fonte bem escolhida Valoriza A informação E Posiciona melhor O cliente Ou seja Se o cliente bate o olho E entende O que aquilo significa Isso Uma fonte oriental Deixa muito claro Então Muito legal mesmo Todo esse conceito passado Vale muito a pena Bem como A gente precisa entender O uso De fontes mais sérias De fontes de linha retas Das fontes sem serifas Elas visam a modernidade Se você olhar A organização desse texto Muito bem feito É um texto bem explicativo Bem trabalhado A fonte Excelente O dinamismo legal Algo que a gente já aprendeu Na última aula Que é a questão De hierarquia das informações Muito bem dividido Espetacular É Ele colocou Oferta aqui em cima É Ao mesmo tempo Que não precisou Colocar gigantesco Mas ele chamou A atenção As curvas se voltam Para lá Excelente Muito bem Colocado esse texto É mais uma arte do free pick Mas muito legal mesmo E isso Enriquece o trabalho Do design Se você souber usar Olha esse alinhamento Aqui perfeito Se vocês souberem usar Essa arte manha O resultado Vai ser muito 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 positivo Só que em determinado momento Eu vou pensar assim Pera aí Beleza Tudo lindo Tudo maravilhoso Mas aonde eu vou encontrar Essas fontes Como eu faço Para obter Essas fontes Dentro do meu projeto Porque no meu computador Não tem essas fontes Como é que eu faço Para achar Então Aqui vai alguma dica E algumas maneiras De procurar essas fontes Então Vamos lá Vou mostrar um pouquinho Para vocês Como funciona isso Vamos embora Bom Esse site É O nome dele Eu vou deixar aqui na tela É Chief of Design Ele fez um estudo Muito legal Sobre tipografia É Muito bacana Eu Assim Eu fiz um estudo E tal Mas pô O cara fez um estudo tão completo Que nada mais justo Se a gente pegar o estudo do cara E dar o crédito do cara Afinal de contas Ele deixou na internet Creio eu Que seja para Para muita gente estudar De repente vocês Não tem acesso a isso Mas vocês entram lá www.chefeofdesign.com.br Barra tipografia Ele fez um estudo Muito legal Que vem explicando Eu não vou detalhar tudo Mas eu vou passar para vocês Algumas coisas bem legais Que ele falou Então vamos lá Então ele fala aqui É Da origem da palavra Tipografia Que é Tipos Com grafem Então é uma forma escrita É como você Define O que você está Transmitindo De forma escrita E de forma gráfica Então Aí ele explica um pouco Do começo da escrita Isso aqui é legal O homem desde os primórdios Sempre buscou o meio De se comunicar De se expressar em relação ao mundo Aos seus pais Portanto Bem antes do início da escrita O homem já se comunicava Como Sons Cantos Enfim Beleza Só que aí A escrita surgiu Como algo marcante Na história Então Ele deixa claro ali Que ela veio Com um sistema Que utiliza signos Enfim Para você expressar Aquilo que você quer transmitir Muito legal E aí Eu já vou passar um pouquinho Depois vocês vão lendo Ele conta uma história É muito legal A gente entra No nosso estudo específico Que é Fonte Letra E família Aí a gente vai começar A falar um pouco Então O que são glifos Letras e caracteres São signos São signos alfabéticos Projetados Para a produção mecânica Para você É Você transmitir Aquilo que você sente De forma escrita Então Dentro da fonte Existem as famílias Tipográficas Ele pega como exemplo A Helvetica A Helvetica Que é a grande Musa De todo design Todo design Adora Eu sempre digo Que Tenha uma fonte Para chamar de sua Eu acho Importantíssimo isso Porque É ela que vai te salvar Quando você precisar Então O que é Tipo de família É um conjunto De caracteres Que possuem As mesmas características De desenho Independente das suas variações Então se você for pensar bem É aquele Negrito Itálico Médio Bolt Entendeu? Tem uma série de De questões É muito legal Já a fonte sim É o glifo Entendeu? Ele é o glifo Ele é a A informação desenhada Vamos colocar assim É um termo também utilizado Para designar os arquivos De fonte digitais Ou seja Uma coleção de glifos digitais E forma de arquivos Para serem utilizados No computador Então são os caracteres E aí Ele explica Também não vou entrar muito nisso Mas é muito legal Porque existem os nomes Se você for ver bem Aqui tem o bojo A haste Barra Perna Serifa Que é o tracinho Aqui É muito bem explicado Então Eu acho Que vale muito a pena Eu já estudei isso bastante Eu acho que vale muito a pena Vocês estudarem É muito legal realmente Por quê? Porque isso aqui Lá na frente Se você tiver bem É Entendido disso Você vai Começar a Trabalhar legal Existem as ligaduras Tá? São conexões de dois Ou mais caracteres Em português O mais funcional É o FI Existem várias ligaduras O SP Porque eles Ó Tá vendo? Eles se ligam perfeitamente É isso Ele pode ajudar Na legibilidade E na estética Aí você entra Na questão estética Essas ligaduras Facilitam O seu trabalho estético Certo? A serifa Aí como Ou sem serifa É com Na verdade Ou sem serifa A serifa é um elemento Da anatomia Dos tipos Que você vai ouvir falar É o mais importante Que deve conhecer Obrigatoriamente Existem tipos Como sem serifa Tá? Serifa É a principal forma De diferenciação Das letras São os pequenos traços De prolongamento Que existem No final das artes Então tá aqui Com serifa E sem serifa Aí ele vai falar Que no próximo artigo A gente fala Da diferenciação Sem problemas E aqui A gente vai falar Do corpo De uma fonte O corpo É o tamanho Do tipo Que começa Do ponto mais alto Até o ponto mais baixo Então ele explica aqui Que a divisão Da escrita Enfim É muito legal É muito Dá pra gente entender Legal E ele tem algumas Explicações aqui A parte ascendente A parte descendente De uma fonte Porque ela fica no meio Vocês vão estudar isso aí Porque é muito legal Tá? E aqui ó A gente começa Alguns elementos De design Que nos ajudam Então por exemplo Eixos Angulação É a angulação Do traço Que diz respeito Ao eixo de inclinação Das principais Das letras O eixo humanista É um eixo Oblico Oblico Que condiz Com a inclinação Da escrita manual Então ela tem Esse tipo De inclinação Por isso Que ela é humanista Porque é o tipo Que você escreve É um cursivo O eixo vertical Condiz com as formas Neoclássicas Românticas Vejam bem Tudo isso Você vai conseguir usar Lá para identificar A sua arte E o sem eixo É neutro Não tem nada Não tem nenhuma informação Por isso Que vocês tem que estudar Fontes Para vocês não errarem Na hora de fazer Um design E aí ele fala tipo Caixa baixa Quando escreve baixa Caixa alta Tudo em maiúscula Enfim Isso eu acredito Que vocês saibam É Versalete É um conjunto de caracteres Em letras maiúsculas Com a altura de minúsculas Então você tem a maiúscula Com a altura de minúscula E as minúsculas Elas estão escritas em maiúsculas Mas tem a altura de minúscula Isso chama Versalete Legal Algarismo Então Eles também colocam Algarismo Em estilo antigo E isso é legal São numerais alinhados Pelo texto Por isso Eles ultrapassam A linha De X E consequentemente Possui ascendentes E descendentes Então existem Algumas fontes assim São numerais Leaning Leaning Isso aqui é o velho O old style O leaning São Os numerais Com o mesmo tamanho De uma caixa alta E não possuem Ascendentes Então é o mais comum Que a gente usa Os small caps São números menores Beleza E aí ele fala Um pouco de unidade de medida E a gente não vai entrar nisso Porque não é interessante Para a gente E para a gente finalizar Ele também fala aqui De um estilo de medida Que é Quadratim Ou M Que é outro tipo de medida Que é o espaço tipográfico Derivado da letra M Em caixa alta Dividindo a largura Da letra M Em 18 unidades Essa unidade de medida É usada Principalmente para determinar Os espaços horizontais Em indentações É Para você Tirar a diferença Se M é igual a 18 Quanto que é Entendeu O M você particiona Por 18 O A você particiona Por quanto É mais ou menos isso É bacana Não é muito utilizado Porque ele só é utilizado Em uma Se você quiser fazer algo Extremamente perfeito Assim Bem métrico Mas é muito legal Vocês conhecerem Sobre isso Beleza Então a gente Deu uma passada Eu dei uma passada Muito rápida Se vocês tiverem Com dúvida Vai lá no site Do nosso amigo Ou nossa amiga Chief of design Muito legal Acho que vale a pena Vocês entrarem lá No site do cara Ou da menina Que tem uma Pá de informações Bacana E eu vou voltar Nesse site Para a gente falar De uma coisinha Beleza? Vambora! Bom Agora que a gente Já teve a ideia De como buscar Fontes Para o nosso projeto É... O que a gente precisa É... Para começar a entender A aplicação Dessa fonte A gente precisa Ter em mente Que essa fonte Ela vai ter Determinada dificuldade Para ser colocada Em alguns tipos De... Alguns tipos de arte Por quê? Porque de repente Ela vai... Vai bater com a cor Ela não vai combinar Com o background E por aí vai E... Eu deixei um projeto Para ser analisado Aqui com vocês Que é um projeto Que eu retirei Da internet Que dá para a gente Ter uma noção De como funciona isso Aqui é um... 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 Muito legal Conteúdo Agora a gente Vai fazer uma análise Sobre a aplicação De fonte Porém Como vocês sabem A fonte Ela também sustenta Ela é A sustentação Ela é A explicação De tudo Que está acontecendo Dentro daquele É... Contexto de anúncio, de imagem que ali está eu vou dar um exemplo para vocês esse menino, ele está olhando para baixo eu acredito que a ideia que o designer quis passar, foi que ele está olhando a semana do autismo acredito que é isso na praia, enfim, mais ou menos isso, ele repetiu aqui se você olhar a gente não está analisando a imagem mas ele fez uma série de repetição enfim, vamos voltar, vamos nos ater ao que importa então, a ideia dessa semana do autismo ela é louvável, é legal o garoto estar olhando, mas se você perceber bem ela dá a entender que ele está olhando para baixo o olhar para baixo significa algo que a pessoa está cabisbaixa então significa algo mais relacionado a tristeza, algo meio depressivo, eu, aí é um palpite meu, eu não colocaria esse tipo de imagem no anúncio ainda assim conversando com essa imagem temos aqui o autismo e essa ideia do autismo colorido com essa com essa fonte que a gente já viu lá com essa fonte texturizada ela fugiu um pouco do contexto geral e eu vou explicar porquê bom, creio eu que ela gostaria de ter colocado aqui enfim, eu acho que até colocou mas eu acho que a ideia aqui foi puxar o logotipo entre aspas do autismo o autismo trabalha com a identificação e se eu tiver errado eu peço que corrijam aí para mim por favor mas o símbolo do autismo ele gira em torno de peças de quebra-cabeça eu acho que ele quis lembrar a pessoa que criou quis lembrar essa ideia aqui ok legal não acho ruim achei legal a ideia porém a aplicação não ficou boa o uso de fontes coloridas não 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 transpassou não não transmitiu desculpa a mesma imagem que que está mostrando aqui eles estão se confundindo fora que a leitura a visualização não ficou legal neste caso eu optaria por uma fonte mais ah quer usar essa fonte eu sou contra mas se ele quisesse usar usa uma cor única uma cor mais escura eu acho que facilitaria é a nossa análise aqui eu acho que para ele ficaria melhor eu não vou entrar em contexto porque esse esse é anúncio ele tem algumas falhas aqui enfim alinhamentos é tem uma série de questões que eu não quero entrar nesse ponto que a gente está falando em fonte mas você percebe que a fonte tem fonte que está nem sei se está até parece que não mas é acredito que talvez ele tenha esticado um pouquinho essa aqui enfim não está casando colocou exagerou na proteção que é o que a gente vai ver aqui na frente e tudo isso interfere no visual geral do design e como resolver esse problema é o que a gente vai falar agora então a proteção de fonte ela trabalha basicamente com contraste de fundo basicamente com contraste de fundo então eu vou explicar para vocês aqui uma por uma com calma para a gente entender vamos lá a primeira delas é a fonte protegida por bordas essa fonte protegida por bordas ela pode ser tanto pela borda eu não quero entrar em assunto de core mas ela pode ser protegida de duas maneiras aqui no coreodraw se for o caso você tanto pode fazer uma borda da fonte como você pode fazer um contorno então dessas duas maneiras mas eu não quero entrar nisso agora eu quero mostrar a importância de se proteger a fonte então no fundo amarelo você consegue ver se a gente imaginar que aqui não tem nada fica difícil leitura então se você colocar a proteção nela ou seja a borda nela a gente consegue ler facilmente é é legal usar a borda essa é uma pergunta que sempre tem que a resposta ela é sempre complexa eu acredito que é muito pessoal eu acho que borda particularmente eu acho que borda ela precisa saber usar você precisa ter noção de como colocar a borda eu acho que fica muito feio em anúncios quando você coloca a borda mas eu entendo que por vezes é necessário a borda ela é muito utilizada quando você coloca aquelas é embaixo de filme ali aquelas legendas embaixo de filme a borda nesse caso ela é muito bem vinda porque ela é uma proteção mais forte e ela não atrapalha o fundo do filme é muito legal esse tipo de proteção e esse tipo de proteção eu acho bem válido agora fora isso usar a borda você tem que saber utilizar tem que saber onde utilizar ela tem que ter um perfil digamos assim mais infantilizado aí fica legal usar a borda caso contrário eu acho muito complicado mas as vezes é necessário depende de caso a caso outra proteção bem legal é o de sombreamento se vocês notarem aqui eu separei dois tipos de sombreamento o sombreamento que você puxa realmente uma sombra e dá um contraste legal ele dá volume na imagem eu acho muito legal esse tipo de sombreamento também é um sombreamento que se você souber usar fica top eu gosto muito de usar ele não tem muito usabilidade em logotipo em marcas principalmente por conta da aplicação porém hoje em dia as coisas já evoluíram se você souber usar essa questão 3D fica muito legal nesse caso não é nem 3D mas é um efeito fica muito legal eu acho que vale a pena mas tem que saber usar porque senão tem gente que exagera muito no uso da sombra então não fica muito legal e tem também esse sombreamento mais sombreamento mais chapado muito legal também muito útil vocês vão aprender a usar esse sombreamento também eu acho muito legal mas é mais um tipo de proteção e quando eu falo proteção é dar destaque ao anúncio principal é muito legal saber usar esse tipo de proteção agora a gente já vem para o próximo caso que é muito legal que é a proteção chapada já que você coloca um fundo nela para destacar a fonte muito legal eu acho que é de se você souber usar é de muito bom gosto talvez esse seja um dos que eu mais utilizo que eu acho que fica muito bacana se você souber usar dependendo do fundo então realmente é muito legal claro ela existe esse tipo de proteção a fonte a informação ela existe para você poder trabalhar de diversas formas mas esse aí deixa claro que você faz uma barreira para aquilo que está escrito aparecer vamos analisar com calma se você analisar legal essa proteção de fundo ela transforma a sua fonte em algo imponente então se você colocar uma informação pequena mas colocar esse tipo de proteção vai se destacar e vai gerar um resultado muito legal para você então é um tipo de proteção que vale muito a pena ser utilizado para proteger a sua informação muito legal e a outra proteção normal aqui vocês já vão analisar é simplesmente fazer um contraste com o fundo ou seja você pega a fonte põe uma cor que combina com o seu todo mas dá um contraste no fundo tão simples bacana muito eficiente e muito legal de se fazer então tá aí é apresentei para vocês as maneiras de utilizar a fonte eu acho muito legal essas maneiras eu acho que fonte é uma coisa que dá para ser tratada com muito carinho se vocês fizerem isso de maneira bem bacana eu acho que vai dar muito certo e vocês vão poder utilizar no seu vídeo lembre-se bem quatro formas de utilizar fontes e ainda tem uma quinta são as fontes com serifa são as fontes sem serifa são as fontes cursivas as texturizadas e também a gente tem aquelas culturais beleza gente valeu espero que vocês tenham gostado bora para o próximo módulo abraço tchau tchau e aí Amém.